Este forró Este forró, meu bemzinho, te a recordação De minha infância no eixo do meu sertão Meu pai tocava sanfona de oito bar também Eu queria tocar, mamãe dizia que não Agora eu toque e tenho fama no sertão Meu pai tocava sanfona de oito bar também Eu queria tocar, mamãe dizia que não Agora eu toque e tenho fama no sertão Este forró, meu bemzinho, te a recordação Este forró, meu bemzinho, te a recordação De minha infância no eixo do meu sertão De minha infância no eixo do meu sertão Este forró, meu bemzinho, dá recordação Em minha infância, no eixo do meu sertão Em minha infância, no eixo do meu sertão Meu pai tocava sanfona, de oito bar também Eu queria tocar, sua mãe dizia que não Agora eu toco e tenho fama no sertão Meu pai tocava sanfona, de oito bar também Eu queria tocar, sua mãe dizia que não Agora eu toco e tenho fama no sertão Este forró, meu bem, imita a recordação De minha infância no eixo do meu sertão Este forró, meu bem, imita a recordação Este forró, meu bem, imita a recordação De minha infância no eixo do meu sertão De minha infância no eixo do meu sertão Meu pai tocava sanfona de oito bares também Eu queria tocar, mamãe dizia que não Agora eu toque e tenho fama no sertão Meu pai tocava sanfona de oito bares também Eu queria tocar, mamãe dizia que não Agora eu toque e tenho fama no sertão Este forró, meu bem, imita a recordação Este forró, meu bem, imita a recordação De minha infância no eixo do meu sertão De minha infância no eixo do meu sertão Este forró, meu bem, imita a recordação Esse forró meu ensino é recordação De minha infância no eixo do meu sertão